E esse vídeo fake de você matando o Blank Immortal? Caralho, o vídeo já tá quase com 5k de visualização, pô. Todo mundo gosta de ver o Baiano morrer, pô, não tem como. 580k de power, trocou deck, botou dano, botou evasão. A única coisa que não trocou mesmo ali de verdade nele ali foi o Rei Douro, entendeu? Realmente o Rei Douro não pegou. Mas aí, foda-se ele, né, cara? 580k de power, pô. Teve tempo de sair, correu, pô. Começou a tomar dano, correu, dei uma risada do caralho aqui, abriu um sorrisão na... Pode ver, você já viu o vídeo com áudio? Você não viu, né, mano? Eu já dou um sorriso aqui quando eu vejo ele correndo, velho. Eu gosto demais batendo os caras correndo, pô. Na hora que ele correu ali, eu já sabia que ele ia morrer, mano. Foi solado, o cara foi solado no pico 11. Não, se pegasse o cara no mapa farmando, eu até... Tipo, dá pra dar um desconto, né? Ah, o cara morreu fazendo missão diária, tá ligado? Beleza, o cara tava preparado. Mas, pô, o cara tá no pico 11. Depois que acabou o World Boys e na hora que eu bati nele, ele já deu um dash, tá ligado? O cara, tipo, não tava a ficar não, mano. Se ele tivesse a ficar, ele teria morrido pegando o baú, pô. Ele trocou o deck, bateu o invisível, passou um tempo. Soladaço, mano. Quase no domício também, né? Deu uma melhorada aqui na build de precisão. Esses dias aí eu não fiz live, tá ligado? Deu uma geral na conta, assim. Melhorei tudo as pedras, tudo. Pedaço místico, mano. Ficar fazendo muita live é ruim porque não dá pra você, tipo, olhar o que você tem, tá ligado? E, tipo, a gente saiu do EU, que era um lugar onde tava tudo over, tá ligado? A gente tinha muito mais crítico do que precisava. Muito mais precisão. Muito mais tudo, entendeu? Eu falei pro Mois que, mano, vamos só jogar o jogo, tá ligado? Não vamos mudar muito a build, não. Ele trocou o encantamento do colar, por exemplo. Tipo, o colar aqui, ele tinha crítico SS e resistência... É, evasão de crítico S, se eu não me engano, né? Eu acho que aqui esse SS de crítico aí teria sido melhor, hein? Eu acho que o que tá faltando aqui é uma... Só o orb do... Do... O Mois que não foi troll, não, tá ligado? Tipo, ele não trocou nada da conta sem... Sem conversar, entendeu? Só que... A gente não sabia qual que era o futuro, entendeu? A gente conversou bastante pra trocar o Styx, pra ver se eu pava o Styx ou se roletava, entendeu? Pra tentar pegar um Uska. E tipo, meio que a conversa foi, beleza, a gente pode pegar um Uska, né? Roletando aí, ter a chance, mas... O crítico já vai ser bom, entendeu? É que o que aconteceu é muito estranho, né? Tipo, a gente foi pro 2 bilhetes. Aí a gente telou no servidor lá, depois do castelo lá, né? A gente ganhou o castelo, aí o próximo castelo já telou em sequência já atrás do Zuzukinho, né? Então a gente gastou 3 bilhetes ali, meio que a gente pensou... Ah, não vamos voltar pro Ásia não, tá ligado? Tão cedo, né? Ficar forte aqui antes. Porque o Jin já tava muito forte, né? Ele pegou muito item lá, tal. Só com 550 KD Power, a gente só com 515, né? Mas tu tem orb do Poi Poi upado, assim... O negócio... O problema é que a Demoneta, ela precisa de mais precisão do que as classes normais, tá ligado? Porque ela é mais hit do que as classes normais. Tipo, o Guerreiro, ele dá um tapa, ele já derruba, já dá o dano, entendeu? A Demoneta, a skill dela é repartida em muitos hits ali. Aí, tipo, vamos dizer que o Guerreiro tem 50... 60% de acerto, né? 60% de acerto dele, tipo... Se falhar, é 0% de dano. Só que se ele acertar, é 100% do dano dele. 100% da eficiência, tá ligado? Ele vai derrubar, vai stunar e vai entrar o dano. 100% da skill. Já a Soturna, tipo... Vai entrar 60% do dano. Ou 50% do dano, entendeu? Tipo, mais que o que debilita. Por exemplo, a da mãozinha. Que ela fica dando um monte de tapinha ali. Cada hitzinho dele, ele é uma chance que tem de debilitar, entendeu? E aí, tipo, se ele só tá pegando metade dos hits... Ele, além de estar dando menos dano, tem menos chance de debilitar, entendeu? Antigamente, a build tava muito melhor quanto o Blank. Aquela primeira vez que a gente jogou contra ele, tá ligado? Porque era full sucesso de debilitação. Tudo SS assim, ó, tá ligado? Todos os itens eram SS. A bota SS. Aí a gente tinha a luva, que era SS. E tem o peito também, que era SS de debilitação. E quando pegou esses itens forjados aqui, tipo... Dá pra escolher qual era o encantamento, tá ligado? E queria. Só que pro EU já tinha muito sucesso de debilitação, né? E aqui não é o suficiente, cara. De vez em quando não debilita aí o Ted, por exemplo. O Big Bat. Os caras têm bastante resistência. O Brother Long, o Brother Long falta crítico, tá ligado? Debilita ele bem, mas falta crítico. A Demoia tem uma classe um pouco diferente das outras, tá ligado? Ela precisa do sucesso de debilitação pra você ter atributos adicionais, tá ligado? Tipo botar mais debuff no inimigo. Tirar a defesa dele, entendeu? Quando você debilita. Não necessariamente pro aumento de dano e esmagamento. Por exemplo, uma Arqueira. A única skill da Arqueira que você precisa de sucesso de debilitação nesse sentido aí é a cegueira, tá ligado? Porque se você jogar aquela bomba de fumaça, cegar o inimigo e você der o disparo rápido, você silencia, entendeu? Se você não tiver sucesso de debilitação suficiente, você não vai cegar o cara e aí não tem como silenciar. Pra roletar as Orbs, precisa do quê? Duas Orbs lendárias, no caso. Aí você roleta e vira uma. E tem a chance de vira uma da que você tá roletando, né? Joga escando o caralho esse mirror, né? Imagina roletar um... Um grifo a valo e um... Uma borboleta e vira outra borboleta. Nossa. Os pacotes mais fortes de Nightcrow não estão disponíveis em real, mas agora você pode adquirê-los e ainda com desconto. São mais de 300 tiros de montarias, mais de 100 buffs PVS, mais de 100 buffs PVPs, com mais de 300 tiros de visual de arma, de 13 a 27 mil diamantes. Tudo isso num preço muito mais acessível. Trovax do Mira para o Nightcrowse, auxiliando em sua progressão. Acesse o link do Discord na descrição e garanta logo o seu pacotinho com desconto.